Olá pessoal, tudo bem? Parte 2, respondendo as perguntas com a Dona Ana, com a Maria aqui do lado agora, que foi entrona e entrou aqui, e tá sendo uma peça gente, espero que você tenha visto o primeiro vídeo, e bora pro segundo né? E eu vou começar aqui pelo comentário da Thay Priscila, um beijo Thay, ela falou assim, pretende colocar a Ana no jovem aprendiz, pra começar a trabalhar, ter seu dinheiro, aprender a vida adulta, ou ela tem vergonha e não quer ir? Ana, aos 18, já pretende tirar CNH e guardando dinheiro, desde agora, pra comprar seu carro? Vai ser muito bom pra você, ainda mais se ir trabalhar, trabalhar meio período, CNH e carteira de motorista. Você pretende ter? Eu tô rindo, mas eu não sei porquê. O menor aprendiz começa com 17 anos, eu acho. Não, 14, ele lá na escola, ele sabe me entregar no papel, tinha 14 anos. Você pretende fazer alguma coisa, já? Não. Não, porquê? Não quer teu próprio dinheiro? Não. Tá amarrada, hein? Quer viver só nas minhas custas? Primeiro eu vou focar nos estudos. Não, para! Esse ano eu não... Você vai focar nos estudos. Ah, esse ano eu não... Gente, você não viu... Se você viu... Se você viu o vídeo anterior, vocês vão lá ver ela focar nos estudos, tá? Ela é bem focada, então... Ano que vem eu vou ser melhor. Foi só esse... É o final do ano e esse ano. Você viu que só foi vir pra cá? É a influência das pessoas da escola, ninguém faz nada, o professor não ensina, aquela escola lá morrendo de calor, eu sou obrigada a ficar sentada copiando. E ainda as professoras escrevem com uma letra feia, que é uma lemada pra entender. Eu vou te trocar de escola, então. Não, obrigada. Influência, minha filha. Aí pode ser diferença onde nós quiser, não tem dessa de influência, não. Ué? A gente tem que ser a diferença do lugar. A gente tem que ser a diferença do lugar. Não, isso aí eu sempre te falei, que é a gente que faz a diferença no lugar. Mas daí você também fala que se tiver com um tipo de gente, vai ficar igual? Se você ficar... Ué? Mas é claro, se você tem amizade, andar junto e ficar fazendo as coisas que as pessoas fazem. Agora você pode ser muito bem sozinha, você e Deus lá e fazer a diferença no lugar. É isso que eu sempre falei e não mudo. Vai ser uma opinião e não abro. Lembrei de sua avó. Ai, Andréia Rosa, um beijo. Não perco nenhum vídeo seu. É... Passado só... Passando só pra falar que amo vocês. Um abraço, um abraço, amiga. Deus abençoe. Manda um abraço pra mim. Um beijo, um abraço. Deus abençoe, viu? É... Ai, Ana. Agora, Elza. Um beijo, Elza. Adoro o seu canal. Sigo você. Queria saber se a Ana ajuda você a limpar a casa. Beijos, meninas. Super poderosas. Ana, Itice e Maria. É eu? É. Confio. Não, tá marinha. Tadinha, Ana. Não, é? É... Adoro. Queria saber... Ela ajuda, assim, lavar louça. Dobrar roupa. Ela me ajuda, gente. Tem dia que eu chego da Andréia de sexta-feira. A casa tá maravilhosa. Tem dia que não. Mas ela me ajuda. Glória a Deus. Para, Maria, com isso. Eu tô com o olho no negócio. Glace, um beijo, Glace. Eu queria saber o que vocês diriam para vocês do futuro e do passado. Vamos acompanhar essa família linda. Eu diria para a Tice do passado. Tice, se cuida que senão você vai engordar. E a do futuro? Calma que vai dar tudo certo. Deus tá no controle. E você? Não. Você não diria nada para o seu passado nem para o seu presente? Eu... Eu posso falar? Meu Deus. O meu passado, eu quero ter uma piscina de... Meu Deus, de novo isso? O passado já passou, Maria. Mas como assim? O passado passou, o presente vai vir. O presente é o que é. Eu quero uma bola. Ah, gente, a Ana não quer falar dessa. O passado, o presente. É novinha, né? É novinha, não tem muitas experiências, não. Geralda, um beijo. Tice, família. Muito abençoada por Deus. Sou mineira. Meu maior sonho é conhecer vocês. Beijinhos, beijo, amiga. Deus abençoe. Quem sabe um dia, né? A gente consegue. Mineira, que fala assim? Não sei, acho que é. Andréia Paiva, um beijo. É, um beijo para vocês. Um beijo, amiga. Deus abençoe. Viviane Tavares, um beijo, amiga. Oi, boa tarde. Gostaria de perguntar a Ana se ela vai fazer faculdade. Qual curso? Ui, você fica botando no estômago. Nossa, mínima ideia. Nossa, que... Ana, responde mais, assim. Ué, não sei. Não sei nem se eu vou... Não vou falar isso, porque você não vai brigar. Mas nunca se sabe disso. Você fala, né? Que não sabe se vai estar viva e não sei o que, né, Ana? Ué? Nossa, eu odeio isso, gente. Eu odeio. Eu posso morrer aqui agora. É isso que eu estou falando. Ninguém sabe. Nossa, eu odeio isso. Maria, para. Para, Maria. Então, você deveria ter falado. Para. Liga essa luz. Não, não está bom assim. Estou enxergando bem. É... Cristiane, um beijo, amiga. Ela falou assim... Oi, Tice. Tudo bem? Tice, queria saber se você tem medo que a Ana case cedo igual a você. Beijos. Não tenho medo, amiga, dessas coisas? Eu não sei, assim, se graças a Deus foi tudo certo para mim. Né? Assim, tem umas coisinhas ou outras, né? Tudo, mas... Tudo certo, gente. Agora que já tem um pouquinho... Mas eu não tenho medo, não. Não sei como vai ser. Mas eu acredito que ela não vai, gente. Acho que é por isso que eu não tenho medo. É... Elis Batista, um beijo. Oi, Tice. Gosto muito de você e da sua família. Te acompanho há muito tempo. Tice, vou te falar uma coisa. Não me leve a mal. Eu também já emagreci, já engordei. Então, vi que você está na academia. Não desista. Você vai conseguir devagarinho. Você vai chegar lá. No dia que sua prima não for, vá sozinha. Porque só você sabe das suas necessidades e força. Você vai chegar lá. É dolorido e cansativo. Mas não desista. Mesmo que ela não vá, siga em frente por você. Porque às vezes as pessoas vão com a gente e depois desanima. Mas continue daqui a uns meses. Você vai se orgulhar de você. Boa sorte. Obrigada, amiga. Deus abençoe, viu? Jeane. Um beijo, Jeane. Sem pergunta. Só pra dizer que amo muito essa família linda. Deus continue abençoando vocês. Amém. Kelly. Ana, você tem vontade de fazer academia junto com sua mãe? Aqui eu e minha filha de 13 anos fazemos. Mas ela não gosta de ir junto comigo. Porque eu brigo com ela pra pôr pouco peso. Então eu faço a tarde e ela faz na volta da escola. Daí eu vou buscar ela quando termina. Tem vontade de fazer, filha? Tem? Eu tenho. Meu Deus, Maria. Você tem vontade, então? Tem. Ana, seja mais simpática ali. Que graça que vai ter postar um vídeo desse? Você com a cara assim, só pra lançar a cabeça que sim ou que não. Cansou de falar? Não é porque é o segundo vídeo e tem que ficar... Pelo amor de Deus. Tem. Tem? Pelo amor de Deus. Sali Borquês. É esse que tá aqui. Um beijo. Minha pergunta é... Se a Ana te pede pra fazer unha, cabelo, também no salão junto com você. E se você pudesse estudar, o que escolheria? E por último, você fala sempre sobre ter um menino. Queria saber se é brincadeira ou se podemos esperar um novo bebê na família. Hahaha. Amo seu canal. Amo seus vídeos. E se puder gravar mais detalhes do seu dia a dia, será melhor ainda. Afinal, cada vez parece que eu sou parte da família. Amo, amo. Beijos, amiga. Deus abençoe. Teve até uma amiga que falou, né, gente? Sobre gravar vídeos maiores e tudo. Pode esperar, amiga. Gente. Eu quero. Tá muito corrido pra mim, sabe? Eu não... O que eu... Ai, eu tô toda torta já, dessas meninas puxarem a blusinha. É... Eu não tô conseguindo, gente, gravar vídeo grande mais como antes. Porque tem outras coisas também. Mas vocês não vão ficar sem vídeo, tá? E... Você quer fazer unha e cabelo, essas coisas, no salão? Não gosto que as pessoas me... Hum? Não gosto que as pessoas fazem outras coisas em mim. Porque não fica do jeito que eu quero. Aí eu prefiro eu fazer e se der errado, a culpa é minha. Vocês entenderam? Quando eu vou no salão, gente, fazer cabelo, vou fazer unha, fazer isso e aquilo, a Ana não gosta, gente. Ela não quer. Às vezes as pessoas pensam que eu não quero levar. Então ela gosta de fazer e que se der errado, a culpa foi dela. Mas se um dia ela querer e falar realmente eu quero, aí eu levo ela pra fazer alguma coisa. É... Se eu pudesse estudar, o que eu escolheria? Gente, não é de à toa que a Ana não gosta de estudar. Porque ela puxou pra mim. A Maria também. Eu gosto sim, eu gostava. Esse ano eu não... Mas eu não gosto de estudar. Então assim, gente... Eu sou obrigada aí. Amiga, eu vou falar bem a verdade pra você. Mas eu acho que eu faria enfermagem. Se eu, assim, fosse estudar, fazer alguma coisa. Você já faz comigo. É. E sobre ter um menino é totalmente brincadeira, gente. Olha. Vou falar Deus me livre porque dá dó, né? Falar Deus me livre uma criança. Mas eu não quero mais. Tá bom? Então é isso. É... Gisele Arruda. Um beijo, amiga. Ei, Ti, você já recebeu críticas pela forma que a Ana gosta de se vestir? Exemplo. Por gostar de futebol. As blusas por não usar tanto a cor rosinha. Tô perguntando porque minha vizinha tem uma menina e tem o estilo da Ana. E a mãe dela já saiu na porrada com outras vizinhas. Eu amo uma blusa de futebol também do meu time. O Vasco. Amiga, ninguém nunca me falou nada, não. É assim... Só na escola. Já me falaram que é fase, sabe? Que é normal e tudo. Então eu não ligo, sabe? Na escola, pros meninos pra gostar de futebol, tem que saber ao horário que eles acordam. O nome dos bisavô deles. Aí fala uma coisinha. Ai, vai lavar louça, menina. Aí esses dias eu falei isso pro professor. O professor falou assim que se alguém falasse mais uma vez, era pra mim falar pro professor que ele ia mandar os meninos lá pra cantina pra lavar louça pra assistir. Assim, eu não gostava de uma época que a Ana gostava muito de calça larga, camiseta larga. Agora essas calças de shopping, esses negócios, gente, é mais bonito, sabe? Aí eu acho mais bonito agora. Assim, eu não me arrependo, mas era assim. Ai, que bom. Não, não era feio. Ai, que bom. Chegou nessa fase. A roupa larga é bonita, mas as que eu tinha era feia. Ai, mas você amava. Que bom que agora você tá achando feio, porque ai, não vi a hora disso acontecer. É, naquela época eu achava, gente. Agora hoje em dia... Eu usava calça apertada agora. Calça apertada eu acho bonita. Mas agora ela tá gostando daquele estilo calça shopping que fala, né? Eu acho linda. É, Dani, Danieli, né? Calça do patrão. É, ela falou assim, Ana, você já se adaptou na escola? Gosta de morar aí em Sarandi? Beijos, meninas. Beijos. Você se adaptou na escola, Ana? Para, Maria, de mexer nesse sofá. Mais ou menos. Gosta de morar em Sarandi? Não gosto, mas eu prefiro Dararuna. Ela prefere Dararuna, gente. Vamos ver se um dia vai mudar, né? Eu queria mesmo ir embora pra Curitiba. Nossa. Eu queria ir embora pra São Paulo. Quem sabe um dia, né? Nossa, é verdade. Imagina que vai morar em São Paulo. Tudo por causa do Corinthians, né? Tudo que envolve Corinthians, ela quer. Raquel, bom fim. Um beijo, amiga. Tia, você assiste todos os dias seu canal. Gostaria de saber da Ana? O que mais admira em você? E gostaria de saber de você? Se mudaria alguma coisa na Ana? Beijos. Eu tenho que admirar e você tem que mudar, não? O que você admira em mim? Não sei. Alguma coisa, meu jeito de alguma coisa, né? Nada admira você? Você. Eu admiro, mas não sei o que falar. O que? Uma qualidade minha, que você acha boa? Eu não tenho. Eu, eu sei. Você. Corre atrás das coisas que você quer, às vezes. Mãe, eu sei uma qualidade sua. Você. O que? Obrigado, meu amor. Eu sou uma qualidade, gente. Que linda. Eu lembrei do vídeo que tem a Maria dando um tapa na tua cara. Então, é isso. É o que? O que que eu mudaria na Ana? Ah, gente. É, assim. A Ana é uma pessoa maravilhosa pra mim. Eu amo ela. É minha filha. A única coisa é que eu queria que ela fosse mais simpática. Só isso. Meu Deus, todo mundo já entendeu. Mas, então. Eu sou o que eu tenho pra falar. Porque, assim, às vezes ela é antipática. E eu detesto, gente, antipática. Então. Eu não sou antipática. Eu sou o que? É a tamanha que eu me abrigo a falar com as pessoas. Nem tem o assunto. O que que eu fico? Ai, tudo bem, amiga? Nossa, que legal. Acabou o cuti? Jane Rosa. Um beijo. Acho que eu não li o dela. Ela falou assim. Sem perguntas. Só pra dizer que amo muito essa família linda. Deus continue abençoando vocês. Amém, amiga. Igualmente. Vamos ver aqui a próxima. É da Sirley Borges. Um beijo, Sirley. Tia, se a Ana vai... Tia, se a Ana vai meu abraço. E um beijo pra vocês. Tia, se você acha a Ana parecida com você na adolescência. E a Ana, o que você acha da mãe zelosa... Você acha da mãe zelosa com você? Que você tem. Amiga, eu acho. Bastante parecida. Comigo, quando eu era na adolescência, eu era bastante antipática também. Eu era. Oxe, Ana. Ah, eu era pior, no caso. Sim. Eu era piorzinha até, gente. Pra você ter ideia. Eu tô no lucro com a Ana. O que você acha da mãe zelosa que você tem? Acho o quê? O que você acha de mim? Bem legal. Ai, gente. Ela me elogia e ela não fala nada. Você não acha nada da mãe zelosa que você tem? É bom. O que você acha de ter uma mãe zelosa? Eu não sei. Eu nunca tive outra mãe. Zelosa é legal. Mas você tem outros exemplos, Ana, por aí, né? Ai, gente. É difícil. A Ana, sei lá. Sandra. Um beijo, Sandra. Oi, tudo bem? Gostaria de saber, quando você engravidou da Maria, a Ana ficou com ciúmes? Porque quando eu engravidei a segunda vez, a minha filha ficou com ciúmes. Gente, eu engravidei de tanto ela me encher as paciências, querendo um irmão, uma irmã, pra agora brigar do jeito que briga. De um irmão legal. Ai, eu não sou legal. Eu não posso pra brincar. Então, gente, a Ana nunca sentiu ciúmes, não. Só se sente agora, não sei. Mas nunca sentiu. Nilza, um beijo. A Ana é linda. Muito carinhosa com você. Por que você riu? Mas você que riu. Não, você fez uma cara e eu ri da tua cara. Não. Nay Rocha, um beijo. E aí, Ana, já tem algum paquera na escola? Paquera? O que é isso? Paquera não tem um... Se eu tivesse pra ter, ataque seria da escola. Deus me livre. Seria da onde? Da escola aqui, não. Girlene Marinhos, um beijo. Boa tarde, Tice. A Ana e Ana, vim só pra dizer que amo vocês. Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Amém, amiga. Igualmente. Você já me ama esse? Elitam, um beijo. Tice, quero saber se a Ana é vaidosa. Não. Muito, muito, muito. Não. O que é vaidosa? Vaidosa. Tô perguntando se eu falo a palavra. Primeiramente, a Juliana falou. Um beijo, Juliana. Primeiramente, queria dizer que vocês são lindas. Queria saber se a Ana pretende futuramente cursar alguma faculdade. Qual sua opinião sobre isso? Beijos, Deus abençoe. Essa eu não li, não. Foi outra parecida. Eu acho muito legal, amiga. Muito, muito legal. Mas pelos comentários aí que a gente já falou, não tem nada em vista, né? Eu tenho muitas coisas, mas não sei qual. É, então. Tem várias, amiga, mas ela nunca decidiu ainda. O que eu faço? Um beijo pra Silvânia. Ela falou assim, olá. Gostaria de saber qual é a birra que a Ana faz que você odeia? Eu odeio quando... Você faz birrana? Você é birrenta. Ela tem alguém em casa. Faz de conta que tem alguém em casa. Aí, tipo assim, nós temos o tempo todo pra conversar, né? E tem alguém em casa. Tipo, eu tô conversando, papiando com a pessoa, tudo. E ela chega do nada, gente, querendo conversar comigo, me contar uma história, falar as coisas. Aí eu não escuto. Ela fecha a cara, sai. Aí depois eu falo, o que que é, Ana? Aí ela não quer falar mais. Eu não vou falar nada, senão você vai brigar comigo. É bom mesmo que não fala, porque eu detesto isso, então... É, a Silvânia, gente, falou outra aqui, ó. Oi, Tice. Gostaria de saber se a Ana fala coisa pra você. Tipo, se gosta de algum garoto, sobre amigas, beijos. Beijo, amiga. Sobre garoto, ela sempre fala que não gosta. Sobre amigas, ela me conta tudo, gente. Ela chega da história todo dia com uma... Ela chega da escola todo dia com um monte de história diferente. Aí já começa a me contar desde lá da escola. Eu chego em casa, tem um monte de história pra me contar. O único garoto que eu gosto é o chocolate. O que é o chocolate? Ah, verdade, chocolate garoto. A Aparecida falou assim, gente. Oi, Tice, a paz do Senhor, amo seus vídeos. A Ana e a Maria são lindas. Gostaria que você me mandasse um beijo pra mim. Seus vídeos me ajudam muito. Um beijo, Aparecida, um abraço. Deus abençoe grandemente pelo carinho, viu? Receitas da Geovana. Ela falou assim, Ana, qual profissão você pensa em seguir? O que a Tice acha da sua escolha? Amo demais esse canal, não perco nenhum vídeo. Tenho uma filha com a mesma idade da Ana. Que fase, meu Deus. E a outra tem oito anos. Beijos lindos. Ô, fase, né, amiga? Não é fácil, não. Qualquer coisa já fica emburrada. É fase. E sobre profissão e tudo mais, né, gente? Ela já respondeu pra vocês, tá, amiga? A Jéssica falou assim, Oi, tudo bem, Tice? Como a Ana já está adolescente, como faz pra ter paciência nessa fase? Ela está, pois sei que nessa fase é mais complicada. Beijos. Adoro vocês. Deus abençoe grandemente suas vidas. Gente, é com a misericórdia de Deus. Orando, pedindo força, principalmente por causa das brigas delas, sabe? Não é fácil, não. Mas Deus tem ajudado. Nossa, é 11h43, teu pai tá lá acordado ainda vendo o vídeo? Ele tá bonitinho, acordou agora. Meu Deus. Elizabeth, um beijo. Sem perguntas, só pra dizer que amo assistir vocês. Família linda e abençoada. Obrigada, amiga. A Daiane, um beijo, amiga. Daiana, né? Minha amiga querida. Ela falou assim, Oi, amiga. Gostaria de saber se você deixaria a Ana namorar com alguém que não é da igreja. Beijos, amiga. Amiga, te amo. Te amo também, minha linda. Olha, te amo muito, tá? Um beijo, um abraço. Deus abençoe. Amiga, não é o ideal, né? Não é o correto, não é o certo. Porque eu quero que ela namore com alguém que é da fé dela, dos costumes ali. Não significa, né, gente? Às vezes, porque estar dentro da igreja é uma pessoa boa. Então, pra isso que serve o namoro, né? Às vezes, tem pessoas muito melhores fora da igreja do que dentro da igreja. Isso eu sei perfeitamente. Isso foi o meu caso, né? Eu casei com o Divaldo, ele não era da igreja. E graças a Deus deu tudo certo. Mas não é o ideal, né, gente? O ideal é a gente procurar ali alguém da mesma fé da gente. Pra onde um for, o outro for também. Não ser uma coisa separada. Um vai aqui, outro vai ali. Ou acabar abandonando a fé, né? Que é muito perigoso. Que a gente jamais pode deixar do nosso Deus. Eu não queria, né, que isso acontecesse. E que Deus abençoe sempre a vida dela. E que isso não venha a acontecer. Porque senão eu iria ficar bastante triste. A Dani... Um beijo, amiga. A Ana, você tem vergonha de quando sai com sua mãe e ela grava? Tem? Só quando não tem ninguém na rua. E tem vezes que tem gente e ela tá nem aí e fica gravando. Eu nem ligo mais, gente. E ela falou assim também, Ana, desde quando veio essa paixão pelo time? Tem quantos anos, Fia, mais ou menos? Um ano e meio. Um ano e meio e dois anos, né? Tem quantos anos que a gente começou a morar na casa do tio, né? Um pouco antes dele ir embora. É, uns dois anos, gente, mais ou menos. Ela ficava meio assim, mas foi mais quando a gente mudou lá, né? Quando a gente foi morar com a mãe. Foi muito arrumado. Ela começou assim mais naquela época ainda, gente, que aflorou mais. E ela falou de novo, a Dani. Ana, você já se adaptou na escola? Ah, não. Isso aqui eu já li. Ela gosta de morar em Sarandí. Aí, deixa eu ver aqui, de uma amiga, gente, que tá mostrando pra mim que é o último, né? Não sei se eu pulei algum, se eu pulei, me perdoe. Que é a Andréia Camargo. Ela falou assim, oi, Tice e Ana. Desde quando comecei a assistir os seus vídeos, não fico mais nem um dia sem ver. Família linda e abençoada por Deus. Amo vocês. Um beijo, amiga. Também amo muito a cada um de vocês, tá bom, gente? Eu acho e acredito que eu li todos. Não devo ter pulado nada. Se eu pulei, me perdoa, gente. De todo meu coração. Porque não sei o que acontece às vezes, sabe? Os comentários ficam fora de ordem. Você pensa que leu tudo e às vezes não leu. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A Ana passou o vídeo aí tentando comer a unha. Mas tá bom. Fazendo assim. Depois ela vai se arrepender, mas tá tudo certo. Não, eu não vi. Não, mas a gente fica assim. E é isso, então, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não viram o vídeo anterior, corra lá ver. Agora tem esse aqui pra vocês. Perdoe qualquer coisa, tá bom? Vocês sabem que adolescente é meio complicadinha. Mesmo ela tendo aceitado gravar comigo. Assim, qualquer coisinha, ela se emburra, gente. Que Deus já tem que ficar cortando. Mas coisa entre elas aqui. Coisa entre eu e ela. E assim vai. Tá bom? Deixa o seu like pra nós que já mudou muito. Se inscreva você quem não é inscrito. Um beijo. Deus abençoe grandemente vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Ana. Tchau, Maria. Tchau. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vôo. Outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Tchau.